Essa semana, começou esse mês, né, é o mês do orgulho LGBTQIA+. O André Valadão, pastor da Batista Lagoinha, uma das igrejas mais famosas aí, mais bolsonaristas do ano passado, ele fez uma pregação extremamente preconceituosa, extremamente... Não sei se chegou a ver alguma coisa sobre isso. Vi um pedaço da pregação dele e é o que exemplifica bem tu ultrapassar a linha da liberdade religiosa e tu entrar na linha de estou cometendo um crime, dizendo que é liberdade religiosa. E aí, assim, vamos ver o que ele falou, vamos ver o que ele falou e vamos reagir sobre isso aí. O pastor André Valadão fez neste domingo, em sua igreja Lagoinha Orlando Church, uma pregação que tem... Olha só, ele usou literalmente a palavra odeia. Quando tudo é... Quando o foco da questão de onde termina a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, é quando tu fomenta o ódio ao outro. É, tudo bem que ele vai fazer uma paráfrase dizendo que é um título pra chamar atenção, que ele não teve a intenção de fazer. Porque o que ele quer dizer com odeia, o orgulho como pecado, entendeu? Então, o orgulho... Por isso que tá com as cores LGBT. Exatamente, daí ele quer dizer o quê? Que o orgulho LGBT é um pecado porque é orgulho. É outro pecado, então, além de tudo, ainda por cima é pecado porque é orgulho. Deus não odeia burrice? Bah, Deus devia odiar burrice. Burrice devia ser um dos pecados capitais. Mas daí todo mundo, todo crente vai pro inferno, daí não tem como... Mas eu achei que os evangélicos não seguissem pecado capital, que isso era coisa de católico. Não, mas é que... Aí eles dão um jeito. Orgulho é orgulho, Deus derruba as pessoas por orgulho também. Não, o melhor é que exatamente, né? A galera ri, né? Achei... Bom, é que assim, se tu tá na igreja do André Valadão também, tu não é uma pessoa muito querida. Tu não é uma pessoa boa. Desculpa. É, tu é uma pessoa que já tá perdida mesmo. Se tu ouve as bostas que ele diz e tu não te levanta e sai, porque tu sabe que Jesus não ia querer estar nem a... Dois mil metros dessa pessoa. É. Tu já tá errado. As atitudes dele no ano passado... Bom, teve um caso, né? Ele assumiu a presidência da Lagoinha no ano passado e já teve, perdeu em torno de 14 igrejas, uma coisa assim, que eram parte do núcleo da Lagoinha, por causa das palhaçadas que ele fica fazendo. E ano passado, se tu ainda tá na igreja dele e tu não saiu, aí é sinal de que tu concorda com as barbaridades dele, tu concorda com os absurdos dele. Ele criou cartão de crédito da fé, ele criou empréstimo da fé. Só fala bosta nas internets. Boa noite, Wallace. Virou bolsonarista de carteirinha, né? A bosta se ziva junto e pode procriar. Deus abençoe. Fulho. Eu não desisto. Nos maiores símbolos que a gente pode ver como Deus trata o orgulho, é o próprio e se voltar contra Deus, em dizer que não precisa de Deus, vai totalmente contra aquilo que é óbvio. Pra quem? Deus não criou Adão e outro Adão. Quando você tem um... Nossa, ele já fez isso, ele já fez isso. Isso não tem nada a ver com orgulho, eu não tô vendo onde é que tá a parte do orgulho aí nesse... Na parte de Satanás, ele quis dizer, mas é que tá cortado, daí não dá pra saber todo o contexto também, né? Tá, mas como é que Deus não criou Adão e Adão tem a ver com orgulho? Ah, sim, não. Daí é a parte homofóbica mesmo. Mas tudo isso é homofóbico. É, é óbvio. Tudo é homofóbico. Ele tá travestindo uma pregação sobre o pecado do orgulho e uma pregação sobre a homofobia, né? Mas aí a questão é toda assim, tá, tu vai aceitar então que a pessoa seja gay na tua igreja e tu não vai cobrar dela e não vai dizer pra ela que é pecado e tu vai deixar ela ser feliz e vai dizer que Deus aceita ela assim como ela é. Se tu não fizer isso, não adianta nada tu fingir que tu tolera. Porque no final das contas, tu vai continuar tratando aquela pessoa como uma pecadora por ela ser gay. E tu não trata uma pessoa por ser pecadora por ela ser hétero. A igreja vai mudar? Tu não trata a pessoa como pecadora por ser, por cometer adultério. Entende? Eles podem ter um monte de gente lá andando que cometeu adultério e nem por isso eles não são convidados a participar da igreja. Eles podem ter se arrependido, eles podem não fazer isso mais, mas tipo, teoricamente eles são adúlteros. Mas aí a diferença, inclusive, é que adultério é um pecado, né? Sim, pois é. A homossexualidade não. A homossexualidade não. É. E aí o problema é esse, tipo, ah não, a gente aceita, a gente ama o pecador, porém a gente odeia o pecado. E isso continua tratando a homossexualidade como preconceito e como pecado. Com pecado. Então assim, ou tu vai full ante aquilo que as pessoas dizem que a Bíblia fala contra a homossexualidade, ou tu vai aquela meia boca e tu continua sendo homofóbico. Então assim, aí tu para pra pensar assim, tá, mas como é que uma igreja vai justificar ah, eu vou apoiar agora homossexuais e não venham falar, e não vai ter nada que vai mudar meu ponto de vista. É só tu te focar nos evangelhos, foca nos evangelhos e tá tudo certo. Se tu for pra parte do Paulo, como a gente sempre fala aqui, tu vai sempre cair na... Vai sempre cair na parte de homofobia, né? Porque o Paulo era... Pode até matar e ser perdoado, diz o João Pemelo, vídeo assassino da Carla Pé... Carla... Carla Pérez não, é a... Não é a Daniela Pérez. Daniela Pérez. Que morreu agora a gorinha. É, morreu agora. Agora a gorinha. Morreu agora a gorinha. A gente tava tendo uma discussão. Oi, o Alisson, e somos todos time Tio Lu. Aham. Cacá e Caetano diz boa noite, galera. Boa noite. Fala isso por experiência de quem eu frequentava também. Fala isso por experiência de quem passou 20 anos na igreja. O Tio Lu não diz que nada é errado. Tudo por Tio Lu pode. É. E aí o pessoal fala assim... Que a gente tava falando da questão de não existir inferno, né? Nos comentários lá daquele vídeo. E aí o pessoal dizendo, ah, mas então tu não quer que gays, que pedófilos, estupradores e não sei o que vão pro inferno? Então tu não quer que eles sejam punidos pelas coisas que eles fizeram? Aí eu falei pra ele assim, meu amigo, se no leito de morte esses caras aceitarem Jesus, eles vão pro céu. E a vítima que eles mataram, se ela não aceitou Jesus, ela foi pro inferno. Então assim, tu quer que o inferno exista, mas a tua religião ao mesmo tempo diz que se no leito de morte eles disseram, não, Jesus, eles vão pro céu. Exato. E a pessoa que eles mataram não... Eu quero que ele pague aqui. É. Eu também quero que ele pague aqui. Mas aí a pessoa fica nessa assim, tipo, não, porque se não tiver inferno eles não vão ser punidos. Tudo bem, mas se eles se converterem no final eles também não vão ser punidos. Exatamente. E tu vai dividir o céu com o Hitler, quem sabe. Vai saber. É, vai saber. Que eu saiba, Hitler era religioso, né? É, era ele, era católico. Eles falam pra todo mundo, nasce pecador, mas nunca são tão babacas como qualquer um que não seja... Exatamente. É. Que não seja LGBT. Vamos lá então. Se nós temos a palavra de Deus como fundamento na nossa vida, por que constrangimento se nós temos que cumprir aquilo que a palavra de Deus diz? Porque é crime. Porque na época que esses livros foram escritos não existia o conceito de homossexualidade, ninguém sabia de onde vinha, sabe? Se isso era uma coisa que tu nascia, se era uma coisa que tu contraía, por muitos anos foi considerado uma doença, né? E porque a nossa moral evolui, né? Porque a nossa moral evolui, porque as nossas leis evoluem, porque o nosso conhecimento da conjunção humana evolui e... De novo, na Bíblia eles tinham escravos. E era ok? E Jesus disse, Jesus e Paulo diziam, servos servis a seus mestres no sentido de escravos. Tu é um escravo, tu tem que servir a tua mestre, tu não pode questionar ele. Na Bíblia, se uma mulher ficasse grávida de outro homem, o marido dessa mulher podia obrigá-la a abortar. E aí a pergunta é assim, aí tipo, o pessoal fala, não, mas veja bem, não era bem isso. O meu amigo, até 1800, eles usavam a Bíblia como principal argumento, porque a palavra de Deus não pode ser mudada, porque a palavra de Deus não pode ser... nós temos que cumprir a palavra de Deus, eles usavam ela como argumento pra não abolir a escravatura. E eles mudaram de ideia. E aí o Papa vai lá e mudou de ideia sobre um monte de questões e foi, tipo, reformando a igreja até onde ela tá agora. Por quê? Porque, né? As coisas mudam, nada é imutável. Exatamente, a moral bíblica é ultrapassada, a própria igreja reconhece isso. E tu precisa, ou tu resolve isso, ou tu faz isso, ou a igreja vai cair no esquecimento e vai acabar. Exatamente. Porque quanto mais... porque apesar deles terem aqueles movimentos de vá lá e se multiplique pra criar o reino de Deus, aquelas crianças acabam crescendo pra odiar Deus e o tiro sai pela culatra e pela... Tem um estudo que a gente viu, foi do Drew, né, que mostrou o estudo, que até 2060 vai ter mais ateu do que... Ateu não, sem religião. Sem religião do que cristãos nos Estados Unidos. E isso é uma coisa poderosa. E é a questão da igreja estar parada no tempo, sabe, se recusar a enfrentar os tempos e a ter essa autocrítica de que eles não podem ficar se baseando em livros escritos há dois mil anos atrás pra editar como viver hoje. Não faz sentido. Até porque, assim, por exemplo, tá, naquela época a Bíblia dizia isso, ok, agora a gente descobriu que homossexualidade é uma coisa natural, que acontece na natureza, acontece aqui também. Então a gente precisa entender que, tipo, era um puritanismo de um certo escritor que fez isso. O problema é que a igreja evangélica é muito mais fundamentalista do que a igreja católica nesse ponto. Até porque não tem uma pessoa pra nortear, né? Pois é. E aí nesse ponto pra católica é mais fácil de conseguir, apesar de que a católica é extremamente conservadora ainda, né? Sim. Mas ainda assim ela consegue ser mais aberta. Obrigado, Pud, acertos pelo coração. Obrigado, Mariana, tristes pela rosa. Se o céu só tiver crente e não quer estar lá, o que o monarca falou... Ele não quer. É verdade, parece muito entediante a eternidade toda. E eu fico pensando o seguinte, quem rege o inferno é Lúcifer, tá? E ele odeia Deus. Deus mandou ele pra lá pra punir ele. Por que que ele ia punir a gente? Se ele odeia Deus, ele não vai cumprir o que Deus fala. Eu fico imaginando que ele não vai lá no inferno. É que ele tem inveja da gente, entendeu? É que lá no inferno eu vou poder olhar, vou passar o dia fazendo binge watch de reality show, sabe? Só comer porcaria e não engordar. Fumar e não morrer. Usar drogas e, sabe, não ter overdose. Fazer muito sexo e nunca engravidar. Eu fico pensando... Hum... Né? Hum... Daí depois tu julga eles por essas coisas e os argumentos... Ah, mas é a minha religião, exatamente. Inclusive, esse 21 inteiro é um capítulo de como criar um escravo sem ser pecador, exatamente também. Se pra eu ir pro céu eu tenho que dividir espaço com adulto e com larva, eu tô descendo. É igual o... quem falou isso foi o... O... Tiago Santinari fala bastante isso também. Eu acho que a palavra da Bíblia é muito mais pra ser interpretada do que seguir... Pois é, esse é que é o problema, entende? É metáfora. É metáfora, é só metáfora. Achei que não tinha subido a forma. Não, capaz, não, não te preocupa. Sem contar que antes do cristianismo, a homossexualidade era até preferida entre os caras. Sim, é verdade. Roma e Grécia eram de boas, assim. Inclusive, eles eram bem machistas em relação a isso, né? Não é porque, um, não engravidava e, dois, porque a mulher menstruava e tinha filho pra cuidar. Não era pra ser um tabu. Era só uma metidinha entre os brotas, exatamente. É. Ela tinha as orgias, né? Mas eu acho assim, ó, o reacionalismo de Paulo, já na época do cristianismo, do início do cristianismo, é justamente pra tentar diferenciar a igreja evangélica de Roma. E ele era um cara puritano porque ele era um fariseu antes e quando ele se converteu, ele se tornou um fariseu cristão. Então, ele era extremamente, ele era tipo assim, é como se o Paulo Cogos virasse satanista do nada. Ele ia ser um satanista maluco que ia ficar pregando o satanismo como, sabe, tipo, completamente arraigado nas ideologias bizarras dele, na cabeça bizarra dele. Então, o Paulo era assim também com o cristianismo. Ele se converteu pro cristianismo e ele ficou focadão, assim. O Paulo foi o primeiro bolsonarista, acho que sim, aham. Vamos terminar esse vídeo aqui porque, né? Ele escreve, o errado continua sendo errado, mesmo que todos o façam. E o certo sempre será o certo, mesmo que ninguém o pratique. Deus abomina o orgulho, mas concede graça aos humildes. Ah, porque tu é um humildão, né? Não, ele é humilde, ele é humilde. Vá, Trabaladão, tu é um humildão, humildão. Tem que fazer o orgulho humilde dele. Não entendi. O orgulho humilde. É. O orgulho dos humildes. O mês do humilde. É. O mês do orgulho humilde. Não, já que tem o mês do orgulho LGBT, QI, A+, a gente tem que fazer o mês do humilde cristão. Do cristão humilde. É. Uma coisa assim. A nossa bandeira não é um arco-íris, mas Jesus. Boa noite, João. É um arco-íris, mas Jesus. Ele também responde seguidores sobre o assunto. Basta uma criança que cresce com jeito afeminado, é pecador e que dizia. O que é um jeito afeminado? É o que a sociedade impôs como assim se comportam mulheres, assim se comportam homens. É uma construção da sociedade. Não é algo real, é algo que a gente criou. E enquanto a gente continuar alimentando isso, vai continuar tendo pessoas que acham isso. Vai continuar tendo gente que, ah, eu não vou comprar roupa rosa pro meu filho é de menina. Ui, 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 ui. E quem mais se ferra com isso são os próprios homens, que é quem mais alimenta esse tipo de discurso. Porque é ele que fica cheio de nóis. Ah, eu não posso usar roupa rosa. Ah, eu não posso fazer minha unha. Não posso cortar meu cabelo. Não posso ter uma barba bem feita. Não posso cuidar dos meus pés. Não posso usar umas roupas bonitas. Shalom, JP! Não, todos nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Uns pecando na área de homossexualidade, outros, seja alcoolismo, prostituição, mentira. Olha só o tipo de comparação que ele faz. E por aí vai. A verdade é que todos nós necessitamos da graça de Deus. Precisamos entregar a vida pra Jesus. E a partir de Jesus vivemos uma nova vida. Então não é sobre só uma área, mas todos nós, em algum momento da vida, precisamos dizer, Jesus, entra no meu coração, seja o Senhor da minha vida, reine na minha vida. E essa é a realidade que transforma a nossa história. É a partir daí que a gente vive um novo tempo. Como você lida com os ataques que recebe cada vez que... Não, peraí, para. Porque uma coisa muito preeminente nesse vídeo do Belieferonor, e pra quem sabe inglês, entende inglês. Ah, é muito bom ver o vídeo dele. Tem aquelas legendas em português giradas, mas, tipo, eu nunca sou 100%, sabe? Mas assistam. Eu vou botar aqui no chat o nome do vídeo. Porque uma coisa... Boa noite, Wesley. Uma coisa que ele fala muito, porque o que os pastores falam muito, é comparar a homossexualidade com alcoolismo, uso de drogas, que são outros pecados, como se a pessoa acometida disso tivesse como não ser assim e comparando com doenças. Porque o alcoolismo é uma doença, o vício em drogas é uma doença, a prostituição é um crime, sabe? Digamos até hoje. Então, ele pega e equipara tudo isso e coloca tudo isso no mesmo cesto e coloca a tua inclinação amorosa. Eu não vou nem dizer sexual, né? Porque eles colocam muito também, a equiparação muito grande que eles fazem também é que a homossexualidade é só um desejo sexual. Sim. Não é um envolvimento romântico, sabe? Eles não pensam dessa forma, né? Não é um relacionamento, é um pecado como adultério, é um pecado como, sabe? Tipo, os tipos de sexo que tu não pode fazer no teu casamento. Então, sempre faz a comparação com coisas que são ruins. É. Sempre faz essa equiparação, sabe? Tipo, porque todo pecado é pecado. Então, tu gostar de alguém que é do mesmo sexo que tu é equivalente a tu ser uma prostituta. É. É umas paradas muito... Ah, consegui escrever ali, mandei pra vocês ali. Esse é o nome do canal. É um canal canadense, mas ele é muito bom, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, recomendo bastante. Believe it or not. Eles fazem também um podcast muito bom. Sempre tem uns assuntos bem interessantes. Estão falando sobre esse último aí que eles estavam fazendo, eu estava ouvindo, muito bom. Sobre fundamentalismo cristão. Algumas pessoas falam que religião ajuda a passar momentos ruins, diz o João VGDA lá no Twitch. Sim. Mas o problema é que muitas vezes a gente já é organizada a plataforma pra esse tipo de pessoa, de aproveitadores, com certeza. Sim. E é isso uma coisa que o Billy Fernando falou também, sobre a questão que a gente estava falando da questão do inferno e do céu. Sobre essa questão de alimentar as pessoas em luto, de que elas vão ver essa pessoa de novo. Então, elas nunca resolvem aquele sentimento que elas têm dentro dele. Porque você, bah, eu fui errado com a minha irmã, a minha irmã se matou. Eu não vou lidar com isso. Eu vou lá rezar. Porque se eu rezar bastante, na próxima vida eu posso ver ela. É. E tem uma parada também que eu gosto bastante, quando eu entrei mais estudando esse assunto, que é muito interessante, que é tipo assim, sempre que existir uma religião, ela vai ter pessoas que vão querer seguir aquela religião da forma correta, vão querer fazer o bem, pregar a parte boa. Porém, sempre que existir uma classe moderada, essa classe moderada, eventualmente, vai criar um fundamentalista baseado naquilo. É. Sempre, ah, mas a igreja não prega isso, não. Mas alguém, um dia, vai fazer uma interpretação diferente do que a Bíblia diz e ele vai transformar aquilo numa fonte de perseguição. E pessoas que estão naquela religião, que são moderadas, mas que têm essa tendência a ser fundamentalista, vão começar a seguir essa pessoa. É. E quando tu vê, tu tem uma ala fundamentalista religiosa. Tu tem um Greg Locke, dizendo que tem bruxas na igreja dele. É. Então, tu tem budismo, que é assim, tu tem hinduísmo, que é assim, tu tem islamismo, que é assim, tu tem cristianismo, que é assim, toda religião tem isso. Tem. Até o espiritismo tem isso. Até o espiritismo, que é pra ser uma religião total, paz e amor, tem esse tipo de gente maluca, assim, que faz esse tipo de coisa. Sabe? Então, não importa a religião. O problema sempre vai ser a religião. Ah, mas ela dá um monte de força pras pessoas, ela ajuda as pessoas no momento de dificuldade, realmente. Mas ela sempre vai criar espaço pra ter maluco ali fazendo merda com o nome de Deus ou com o nome da religião. Yep. Vamos continuar. Guilherme, pastor efeminado, Valadão. Pois é, tem um papo aí, mas eu não vou entrar porque eu não quero ser processado. Que ódio que o cara fala com tontos de sanidade. Esse é o que mais irrita nesses pastores, sabe? Eles falam com... Detalha que inicialmente a rosa foi criada para menina e azul para menina. Pois é. Que curioso, né? Rosa foi criada para menina e azul para menina. Por uma questão capitalista foi trocada. Eles chamam de coisas de carne. É, da carne, exatamente. Do... A desejo da carne, né? Ou no caso, pessoas do mundo, né? É, e de enfim, mais 500, exatamente. É basicamente assim. A gente estava discutindo esses tempos de religião, eu e uns amigos, e a gente estava dizendo assim que tipo... A religião, ela é basicamente o conceito da pedra de sísifo, né? Tu sempre vai estar empurrando morro acima uma pedra, que é o pecado. Sempre vai estar pecando. Sim. Então, tu é um pecador. Aí tu empurra essa pedra para cima. E aí tu vai te redimindo por cada um dos pecados, cada vez que te empurra. Quando tu chega lá em cima e tu pensa, tô livre, não cometo mais pecados. A religião vem e te diz assim, não, porque tu achar que tu não cometeu mais pecados, tu acabou de cometer o pecado de orgulho. Aí tu cai com a pedra tudo de novo. E aí tu volta. É um círculo vicioso. O Nietzsche também fala isso na Genealogia do Mal. Que tu sempre vai ficar escravo do pecado, porque tu nunca vai conseguir te livrar do pecado. Tu vai estar sempre em dívida. É tipo um agiota que tu nunca vai conseguir pagar os juros que tu tem ali. Porque tu sempre vai estar em dívida. Tu sempre vai estar pecando, pecando, pecando. Tu sempre vai estar preso num pecado e nunca vai conseguir te libertar. Né? Então, é basicamente isso aí. E o Beliefer or Not fez uma série de vídeos sobre os pecados capitais, que são muito bons, inclusive. Então, para vocês verem como a igreja usa essa questão dos pecados para manipular as pessoas. É bem legal. Filezinho. E como eles se contradizem, né? Nas próprias paradas, assim. Ele gosta de mostrar isso. Estava antes de entrar na live um livro do capítulo Evangelho segundo Jesus Cristo Saramago. Nunca li esse aí. Meu Guedara pita muito nesse pastor aí. Algum gay deve ter machucado. Eu acho que sim. Não. É que, tipo, ele deve sentir dentro dele, assim, que ele não pode ser ele mesmo. Então, ele odeia todo mundo que é. Né? É porque o pai dele é o dono da igreja, né? É por isso que ele fala o que elas queriam ouvir, mas o que elas precisavam. Jesus falou do seu amor. Jesus apontou pecados. Jesus falou do seu amor, mas Deus odeia os gays. Deus odeia os homossexuais. O homossexualismo. Deus odeia o orgulho. Deus odeia o orgulho. Nós pregamos a palavra de Jesus. É o evangelho. Ele tem que ser pregado por toda a parte. Ele nunca falou isso. Aí que tá. Não prega a palavra de Jesus. Pega o evangelho de Paulo. A palavra de Jesus é amar o próximo como a ti mesmo. Pronto. É isso. É só isso. Aí ele vai lá e cita Paulo, que não é Jesus. A quem doer ou aceite aquele que crê. É o evangelho. Ô, Paulo. Sobre lidar com os ataques. Ah, é. O pregador da palavra, o pastor, ele não deve se comprometer. Ele tem que anunciar o evangelho pleno. E essa é a minha oração nesses dias. Nesse mês de junho, então, onde existe tanta mensagem e uma agenda, tem que ser pregado o evangelho pleno sobre o que tá acontecendo. Quero ver todo mundo aí pregando. Vambora. Nesse mês de junho. Jesus disse que o rico não vai entrar no céu. O rico não vai passar. É mais fácil um rico... Não, é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico... Entrar no céu. Entrar no céu. As pessoas... Vou repetir essa história aqui, porque eu sei que muita gente não ouviu. Aí as pessoas... Não, mas veja bem. Buraco de agulha é uma terminologia pra um... Uma porta que existia em Jerusalém, onde só podia passar uma pessoa de cada vez e não passaria um camelo ali. Porém, não quer dizer que nenhum rico vai passar, não sei o que... Não, não. Não é. Não é. Essa foi uma interpretação que foi dada lá no século... 500, eu quero dizer. Mais ou menos 1300. Pra 1300 foi definido que seria essa interpretação. Mas não é. É pra ser... Os historiadores hoje leem e dizem. Não, essa é pra ser uma hipérbole extremamente forte, dizendo que um rico não entra de jeito nenhum no reino do céu. Porque é um buraco de agulha de uma agulha mesmo. Era isso que Jesus queria dizer. Era esse o impacto da frase. E ao longo dos anos, pra não melindrar os ricos, a igreja católica foi dissolvendo, 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 até que tipo, não. Não é bem isso que ele quer dizer. É só uma metáfora. É só uma metáfora que Jesus está dizendo. Esse mês de orgulho pra muita gente, a gente vai estar falando sobre realidades pecaminosas. É, eu também fico meio assim, João, com isso aí. Eu tenho uma... Eu nunca tinha visto tu falar sobre isso, mas eu penso mais ou menos uma parada assim. Um dia eu vi a Rita falando sobre o perigo que é assumir que todo homofóbico é um gay incubado. Meio que você culpabiliza a própria comunidade pelo seu preconceito e redime o hétero. De tu, esse pastor aí tem um olhar muito a sua caráter. É, mas eu acho que, assim, a culpa continua sendo do hétero. Porque foi o hétero que colocou na cabeça daquele, digamos, gay enrustido, que ele não poderia ser gay. E eu acho que é uma culpa, não é da comunidade, é uma culpa da sociedade, por não deixar a pessoa, da sociedade como um todo. De não deixar a pessoa... Sei quem ela é. Porque tem a pressão dos pais, tem a pressão da família, tem a pressão da religião, tem a pressão dos colegas de trabalho, sabe? Tipo, não é a culpa da comunidade que a pessoa não se assume e por isso ela tem esse sentimento de ódio. É uma culpa do ambiente que ela vive mesmo, mais do que qualquer outra coisa. Mas é, é complicado isso. Mas é complicado. É que nem o pessoal tava falando pra aí, que a gente falou da palavra, usou a palavra índios e não indígenas lá no vídeo das constelações. É porque tava escrito índios. Tava escrito índios na camiseta deles. Tava escrito índios nas camisetas. Corajoso, delicado ponto a ser tocado, mas precisamos separar o joio do trigo. A gente, desde quando tocar um assunto de pecado na igreja se tornou uma questão de coragem e de ser um assunto delicado. Jesus não teve nenhuma dificuldade, o apóstolo Paulo não teve nenhuma dificuldade, porque você e eu deveríamos ter. Pelo contrário, é hora da igreja falar mais do que a Bíblia diz sobre pecado. Isso não é um privilégio de um ou de outro. Todos nós devemos falar nesse assunto também. A soberba não é pecado também? Sim, é. É orgulho. É, soberba e orgulho, é verdade. Duh. E essa palavra de A e D, nós temos que falar mais sobre o pecado, é só o que vocês falam, meu amigo. É verdade, não é pecado, é verdade. É só o que falam que é pecado, por isso que é uma enxerção de saco. Exatamente, nunca falam sobre como ser uma pessoa boa, sobre o que fazer, sobre como agir, sobre como fazer o mundo melhor. É sobre que você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Isso é errado, aquilo é errado, isso é abominável, isso é pecado, isso Deus odeia. Não dá engajamento com falar de coisa boa. Em nome de Jesus, o Evangelho é sobre arrependimento, mudança. Eu tenho a parte mais engraçada, eu tenho um tio que é pastor, anos pastor, e aí ele se irritou com o cunhado dele e sempre ele pregando, sempre ele paga de o cara que entende de Deus, que sempre tá botando banca nos outros, sabe, acusando o pecado dos outros. Aí ele foi lá e se irritou com o cunhado dele e deu um soco na cara do cara, como assim, tá ligado? Porra, meu, tu não te enxerga, tu não vê um palmo na frente da tua cara, né? É, não viver pra si mesmo, não viver pela carne, mas pelo espírito, esse é o ponto, essa é a chave. Nesse mês de junho, a gente tem falado, vai continuar falando, sobre o termo desse orgulho que tenta movimentar o mundo todo aí, mas nós cristãos, você que é crente em Jesus, pela Bíblia, o princípio é ser seguido, é isso aí. Não quero perguntar e sim agradecer pelo seu posicionamento sobre esse mês. Olha, eu espero que eu não seja o único. Muito pastor pregando sobre vitória, conquista... O MP também vai se manifestar, mas... Ah, eu espero assim, ó, que os pastores te usem como exemplo do que não fazer nunca mais. Eu acho, você também, agora tá pensando aqui, ó, eu acho que o problema de, por exemplo, um MP da vida representar contra ele é ele pagar, não, olha, viu como estou sendo perseguido? Ele disse, ele disse em todas as palavras que nós temos, que eles têm que ter ódio aos homossexuais. Ele disse isso. É, mas é que aí eu acho que a própria igreja tem que coagir ele a tomar vergonha na cara. Mas se não vai, o MP tem que ir lá, não dá? É crime? É, eu sei, eu sei, eu sei, mas é que o problema é que sempre usa daí como justificativa, né, não adianta, pra ser perseguição. Provisão, oração, glória a Deus por tudo isso. Mas eu acho que, mais do que nunca, é hora de se pregar também sobre pontos, daquilo que move muito a sociedade nesses dias, move muito a nossa geração nesses dias. E esse é um assunto muito importante e deve ser pregado esse mês a respeito do que a Bíblia diz diante dessa agenda cultural que tenta movimentar o mundo inteiro, sendo que o cristão... Agenda cultural! Agenda cultural! Vai ter acústico com a Cassia Heller, por isso que a gente não curta ela. Ele tem um posicionamento, então eu acho que é uma responsabilidade, né, de muitos pastores e líderes, nos seus púlpitos, literalmente, lerem a Bíblia com a sua igreja, porque ela precisa, a igreja precisa, cada vez mais de esclarecimento vindo do altar sobre aquilo que Jesus disse, né, que os apóstolos disseram pelo Espírito Santo. É isso aí. Quando você vai... Jesus diz, os apóstolos disseram, decide, meu amigo. Essa é uma ótima pergunta. Quando você vai deixar de ser um trouxa homofóbico? Perfeito! Era a pergunta que eu queria fazer. Não, não vamos nem ouvir a resposta, vamos só pular adiante. Vai deixar de ser um trouxa homofóbico? Não, eu não sou homofóbico. Há controvérsias, há controvérsias. Quando tu diz que tem que odiar os gays, tu tá sendo homofóbico, porque a homofobia é literalmente isso. Existem muitas pessoas na homossexualidade que frequentam a igreja da Alagoinha. Na homossexualidade, como se fosse uma condição física, sabe? É uma doença. Uma doença, assim. É lepra, é a nova lepra. É que nem a Hillsong, né? A Hillsong é a mesma abordagem que eles têm com gays também. As igrejas, nunca agredir um homossexual. Imagina, só quando... Não, fisicamente. Mas existem outros tipos de agressão. Não existe só agressão física. Não existe só agressão física. Não agrediu nenhum judeu. Pois é. Inclusive o cara da Constelação Familiar lá. Nunca impediu um homossexual de estar na igreja. Nunca vou fazer isso. Prego o evangelho e vou pregar e amar. O pessoal diz que a existência dele é errada. É. Que a existência dele é um pecado igual prostituição e alcoolismo. Exatamente. E pedofilia. É. Ele não falou, mas provavelmente ele acredita nisso também. Pregar a palavra de Deus a todos, a todas as pessoas. Independente da sua opção sexual, independente da sua raça, da sua condição financeira, a condição cultural, o evangelho tem que ser pregado. Não sou homofóbico. Amo aquele que é homossexual. Amo aquele que vive diante dessa realidade e que também precisa conhecer do evangelho e aquilo que o evangelho diz. É simples assim. Esse é o meu prazer. Falar de Jesus pra todas as pessoas. Então, assim, não tenho ódio aqui não. Só amor de verdade. Você acha que já estamos muito perto do fim dos tempos? Pô, gente, Jesus, quando for assunto ao céu, já falou, ó, começou o fim dos tempos. É, e aí dois mil anos depois a gente tá aqui ainda, né? Não aconteceu nada. Que nem eles falam no Belief or Not também, era pra ser um culto de fim do mundo. O cristianismo, né? Tipo, ó, vai acabar, vai acabar. Daqui a, ó, Jesus vai voltar, cara. Ele morreu, mas já tá voltando. E aí, tipo, morreu todo mundo lá. Jesus foi comprar cigarro. É, Jesus foi comprar cigarro. Vou comprar cigarro e já volto. Não, não, vou lá comprar um cigarrinho aqui, galera. Já tô voltando aí pra casa. Ele foi, mas a padrilha ele na esquina, ele tá voltando. Não, não, mas dois mil anos, dois mil anos é nada, gente. Não, dois mil anos é só um terço de toda a história da humanidade, praticamente, né? Que a gente tem escrita. Quase um terço, mas enfim, é pouco tempo. É pouco tempo. Deixa eu ler um pouquinho nos comentários do pessoal aqui também, porque tem bastante coisa que eu não vi. Tenho até amigos, kkk, é verdade? Esse papo é insuportável. Ah, esse tipo de homofóbico é o mais irritante que mais tem, que jura que não é, mas é só pra homofobia. A gente até aceita você gay desde que não seja você mesma. Exatamente. A gente te acolhe se você viver de acordo com... Exatamente. Jesus, meia noite te conta o segredo. Jesus igual a Rihanna. Só mais 72 horas. Só mais 72 anos, gente. Por isso que, tipo assim, eu nem digo nada quando os pais do Misael falam que tem as ex-lésbicas na igreja deles. Duas lá que foram, bah, elas foram lá no retiro e daí elas não eram mais lésbicas e não sei o que lá. Tem um pastor amigo da minha mãe que eu conheci ele na época que ele... Tá bom então, amiga. Ele diz, ele era homossexual e aí ele foi pra igreja e tava tentando se converter e aí, cara, assim, ó, ele não... Ele realmente, assim, pra ele, assim, tipo, ele queria muito, assim, deixar de ser homossexual, mas ele não conseguia. Óbvio que não. E ele caía de novo, só que eles botaram na cabeça dele que ele tava errado e que ele tava cheio de demônio, etc, etc, etc. Ele se manifestava lá na igreja, etc, 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 etc. E aí, esse cara hoje é pastor hétero casado. Hétero. É. Hétero. Aí eu fico, hum, tá bom então, mãe. Então é verdade isso. Uhum. Exatamente, ex-gay. Na década de 30, o nazismo floresceu dentro da igreja com esses mesmos álibi contra minorias. Tem um filme chamado Amém, muito bom, sobre a participação da igreja católica e evangélica no... na ascensão do nazismo. É muito forte o filme. E tem um documentário sobre as pessoas que eram as... os garotos propagandas da conversão gay, né? Tem, aham. Muito bom no Netflix. Muito bom no Netflix. Se a igreja cobrar, ele e o cara vai falar que tá sendo perseguido. É verdade. Mas é que daí, pelo menos, ainda dentro da igreja, né? Se for MP, é pior. Eles dizem que estão sendo perseguidos pelo governo. Onde ele descreve o jarguei? Na pregação dele. Ele comenta. Ele comentou na pregação dele. É. Vamos ver se vai chegar lá. Vamos ver se vai chegar nesse ponto, porque é nesse corte que a gente não achou. Já vi um vídeo de pastor ex-gay que fez amor com o demônio em sonho? Já. Já. Foi o primeiro vídeo do Orochim que eu vi. É muito bom aquele vídeo. Que daí depois vai um careca lá e xinga ele. E daí o Felca faz a mediação do... É, do debate. Do debate entre os dois. Foi aí. Tem dia que eu acho que o mundo vai acabar hoje. Agora eu quero ir de novo só pra ver o Felca. Porque a gente não prestava atenção no Felca na época. Tem dia que eu acho que vai demorar uns 500 anos. Então, depende. O negócio é ser fiel agora. Crente agora. É, eu vou te dizer que ele não vai voltar, tá? Servir a Deus agora. Ele não sabe quando. Ele vai voltar. Mas ele vem. Mas eu creio que tá próximo. Eu creio que tá afunilando. Ele também reposta vídeo do jovem humorista cristão Israel Targino, que comenta pronunciamento de Gessé Aguiar. Gessé Aguiar se assume publicamente, mas esse não é o maior problema. O maior problema é esse tipo de comentário aqui, ó. Bem-vindo, Gessé. Se a igreja não te aceita, te abraçaremos com muito carinho. Sabemos que não é fácil de assumir, mas tenho certeza que saiu um peso das suas costas. Se a igreja não te aceita, nós te aceitamos. Raiz do problema não está na sua sexualidade. Te abraçaremos, ele falara. Não, nós te aceitamos. Deturpação do que é o verdadeiro evangelho. Em Lucas 9, 23, Jesus deixa claro que é o evangelho. Tome sua cruz diariamente, negue-se a si mesmo e siga-me. O evangelho não é sobre o que você... É muito fácil quando vocês não acham que vocês precisam se negar a ser heterossexuais. A ter sentimento por uma pessoa do sexo oposto. Se neguem, então. Vai lá e te nega. Vive celibatário. Te força a ser homossexual. É. Vive celibatário é uma boa comparação, vai. Vive celibatário, Lino. Vai lá. Larga tudo. Larga tuas posses e segue a Jesus. Carrega tua cruz e segue a Jesus. Exato. Vai ajudar os pobres na rua. Exato. Vai ser o padre Júlio Lancelotti fazendo essas coisas. É o cara que mais chega perto de fazer as coisas certas. E aí, esses malucos fazem? Não fazem. Não te casa, não te apaixona, não compra casa própria. A gente faz um monte de trabalho solidário pra ajudar as pessoas. Aí eles pagam a galera ou botam os voluntários da igreja pra trabalhar de graça, que é melhor, né? Sim. Fazem um sopão, nunca aparecem lá pra dar um oi. Não, mas a gente tá fazendo a nossa caridade aqui, entendeu? Ou que nem eu ia na igreja e um dia chegou um mendigo lá num retiro pra pedir um prato de comida que fosse. E o cara disse, tu tá maluco? Tu tá trazendo o cara pra cá? Aí depois esse cara vai querer ficar pedindo comida o tempo todo. Tá maluco, meu? Não pode fazer esse tipo de coisa. Muito, muito cristão. E aí eu tava falando com o Marcel, o Marcel disse, é, esse aí foi uma das sementinhas que foi plantadas que fez a gente sair da igreja. Tem no canal? Preciso ver o quê que, desculpa. Ah, não, não tem não, não tem não. Esse é do Orochim, esse vídeo. Não, então por que que o homossexual tem que negar a sua homossexualidade e o hétero não? Bom, irrita porque é verdade. É. Irrita porque é verdade. Vocês não aceitam mesmo. Quer fazer o quê? Ai, a gente aceita. Não, não aceita. Vocês são um bando de preconceituosos que não aceita. É simples assim. Não tá gostando? Começa a mudar teu discurso. Simples. Perdeu, cara. Perdeu o real sentido de evangelho. Não é igreja. Então tá, tu que sabe o real sentido do evangelho, fulano de tal aí que o outro retuitou. Não te aceita? A igreja te aceita sim. Só que se você quiser ser um real seguidor de Cristo, você não pode ceder aquilo que é a sua cruz. E não estamos falando só... Ele tá falando de um fechado. Ele tá orando. Ah, tá, entendi. Ele tá sentindo muito a palavra de Deus no coração dele. Realmente sobre homossexualidade. Não tá sentindo o pianinho, não tá te te comovendo? Não, não tá. Eu achei que o pianinho fosse irônico. Não, o pianinho tá certo. Qual é a sua cruz? É a pornografia? Derrama sobre o pé de Jesus. Pegue essa cruz. Qual é o problema com a pornografia? Ah! A gente tava vendo um react de um dos caras que a gente assiste, que é ateu. Aí era ateu reage a seus comentários cristãos nas redes sociais. E aí ele tava falando sobre a questão da pornografia, assim. Que tipo, quando ele tava na igreja, a pornografia era um monstro que ele tinha que enfrentar. Aí era tipo assim, era uma coisa, era tipo uma montanha que ele nunca conseguia passar, porque era muito difícil de lidar. Ah, ele tava falando do filme do Kirk Cameron. Daquele Prova de Fogo lá. Tá. Daí ele quebra o computador dele com pornografia. E aí hoje, ele falou assim, hoje pra mim eu vejo que pornografia é uma coisa pequena na minha vida, assim. Eu, ateu, não é uma coisa que mexe comigo. Tipo, era muito pior quando eu era na igreja e tinha todos esses tabus e eu tinha que enfrentar aquilo. Parecia que era algo indestrutível. E hoje, tipo, é... Foda-se, né? Existe. Existe pornografia, existe vício em pornografia, mas não é o meu caso nesse aqui. Por que adulto pode casar 20 vezes e você só tem que ser celibatário? Pois então. Pois então. Eu posso estar errado, mas eu vejo discurso muito mais violento vindo dos evangélicos, com certeza. Mas tem padres que são bem conservadores. Padres que são bolsonaristas também, então eles vão pra esse lado também. Mas o evangélico é muito pior. Eu nunca lembro de ter... Eu também cresci católica e eu nunca lembro de ter ouvido falar sobre isso. Mas isso... Eu fiz catequese e eu não lembro disso ser falado. Não é catequese também. Mas nos anos 90 eu também não ouvia falar sobre isso. Eu comecei a ouvir mais falar depois que, tipo, no começo dos anos 2000, que daí começou a se popularizar o evangélico. Eu fiz catequese em 96. O evangélico estão... Continuar aqui. Negue-se a si mesmo. É mentira. Negue-se a si mesmo. É de fidelidade. Negue-se a si mesmo. Tudo isso é pecado. Não para de atacar o Gesebo. Se é homossexualidade, não. Ele não conhece Jesus. Ah, mas se conhecesse Jesus verdadeiramente, não tivesse que assumir. Conhecer Jesus verdadeiramente não faz de você um santo que não tem uma cruz pra carregar. Não, não conhece Jesus verdadeiramente. É simples. O crente gosta de jogar. Eu falei isso no meu testemunho. Se alguém quiser ver no YouTube, eu fiz um testemunho da minha deconversão. Fica à vontade lá pra assistir. Eu até transmiti aqui pelo TikTok. Eu falei isso aí porque, tipo assim, ah, se tu saiu da igreja é porque tu não é um crente de verdade. Tipo, não, eu acreditava nisso de verdade, de todo o coração, que nem o cara diz aí. Eu acreditava, né, que tipo, eu conhecia Jesus de verdade. Tudo isso. Eu tive experiências fortes. Eu senti a presença de Deus. Eu li a Bíblia. Era tudo isso que essa galera fala. Aí tu sai porque tu começou a ver outras coisas e te conscientizou de uma outra verdade. Não, não. Então tu nunca foi. Então tu nunca foi. Nunca foi. Porque quem é de verdade nunca sairia. É. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. É. Então... Boa noite, Davi. Então é assim, né? É sempre isso. Tipo, não, não. Mas quem conhece de verdade sabe que... A diferença da cruz dele pra sua cruz. Talvez a diferença seja que a dele foi exposta. E a sua, não. É, e a tua. Né? É. A tua cruz também é essa aí. Tu tá sendo bem preconceituoso nesse teu papinho aí, meu irmão. Que não é meu irmão também. Porque como diz o Marcos Duval, eu nem queria ter amigos assim mesmo. Com o André Valadão, do Rodrigo Mocelin, continuando o assunto. Sim, vamos. Porque esse aí, olha, pra esse aí ficar chocado com o André Valadão... O André Valadão? Tu... O André Valadão? Tu acha... O que que tu acha que ele vai dizer? Que ele tá chocado que ele teve coragem? Ah, cara. Vamos continuar, então. Vamos lá, então. Eu nem vou fazer a abertura de novo, que é o mesmo assunto. Nossa, nós respondemos mais no TikTok ou no YouTube. Tanto faz. Nós estamos na Twitch agora também. Se quiser mandar por lá, nós estamos lendo aqui e ali. Só que às vezes a gente dá um tempinho pra reagir, né? É, é que depende... Não, tu quer saber, tipo, comentários? Comentários? Porque se é comentário no vídeo, depende de quantos comentários o vídeo tem. É, se no TikTok é mais difícil. No TikTok tem uns 900 comentários e aí às vezes a gente não consegue esconder. Às vezes eu vejo e respondo lá. Mas no YouTube é mais tranquilo porque tá mais vazio agora, né? Vamos continuar, então. Não fez uma pregação chamada Deus, odeio, orgulho, em que ele... Esse Rodrigo Mocelin já é daquilo que já apareceu aqui no canal. Problemático. Ele critica o homossexualismo, ele falou sobre... Ele já começou errando. Ah, esse vai ser um vídeo longo. Vai. A covardia dos que estão em silêncio, eu tô até calvindo. Primeiro, quero dizer que eu tô chocado com o que ele falou. E aí surge a pergunta. Como que nós devemos falar sobre esse tema? Nós devemos pregar sobre esse assunto? Não. É um assunto que deve receber tanto holofote assim? Não. Curta, comente, se inscreva e bora pra mais um vídeo. Vou começar dizendo que eu tô chocado e impressionado no bom sentido. Urgh. Que surpresa! Que surpresa que o pastor está admirado do André Valadão. Que surpresa que um pastor bolsonarista está surpreso positivamente com o preconceito de outro pastor bolsonarista. Ah! Que inspiração! Não esperava por essa. Que reviravolta! Ora, ora. Que reviravolta! Nem todo crente, porém todo crente. Eu achei que ele falou... Não, é nem todo crente, porém sempre um crente. É, porém sempre um crente, é. A gente tá com medo de falar. O André, que tá morando nos Estados Unidos, a terra da liberdade. A terra da liberdade de expressão. Aqui não tem liberdade. Não, aqui não. E no momento que uma pessoa sai e vai morar nos Estados Unidos, ela pode falar qualquer bosta. Pode. O Constantino tá aí pra dizer que, ó... Pode. Acho que não. É. Acho que não. Meu Deus, a terra da liberdade. O cara tá em 1950, ele anda num cadilac. Ele acabou de pegar o barco e vai passar por Ellis Island, botar o nomezinho dele lá. Vai dizer, nossa, ó... Vai tá com o chapéuzinho dele, né? A maletinha de mão, assim, e um coração cheio de sonhos. Sério, eu adoro os Estados Unidos. A gente vai pra lá sempre que a gente pode. Mas não é assim, né, gente? Tu tá aí, fazendo vídeo no YouTube, falando a bosta que tu quiser. Mas não, Estados Unidos, que é a terra da liberdade. Ah, vai, então, mano, como? Eu saí da igreja por causa das proibições. Um dos cristãos ameaçou queimar meus livros. Minha mãe queimava meus livros. Queimava meus livros, queimava minhas camisetas, queimava meus CD, tudo. Um plot twist direto de Game of Thrones. Última temporada. Nós vivemos no Brasil. Aqui a gente tá vendo que já não temos, assim, tanta liberdade. Mesmo assim, eu achei que... Baseado em quê? Como diria o Haluka. Baseado em quê? Baseado em quê? Pois, ao falar desse assunto, desse pecado, hoje é certeza de ser massacrado pela mídia, por muitos crentes e até por outros pastores, que vão sempre dizer, olha, ó, não, não é, não, quero dizer, é errado, mas, pá, ah, tem um jeito de falar. Sim, sim, tem um jeito de falar. O problema é que eles nunca falam, não falam de jeito nenhum. Quer dizer, até uma deputada do PSOL já processou o André. Tá vendo? Mesmo lá no Estados Unidos... Tomar que esse da Mciona. Provavelmente não foi nem por esse assunto que ele, por que ela processou ele. Não. Não sei como é que vai ter isso aí. Ele tá morando lá nos Estados Unidos. Como é que vai ser? Enfim, o André deu um... O que tem a ver, meu irmão? Ah, mas, meu Deus, que cara idiota! Ele tá no culto. E por que só esses bosta conseguem morar nos Estados Unidos? Esses os Estados Unidos aceitam. Porque eles estão... Sabe, de braços abertos. Mas tu imagina quanto dinheiro ele botou lá. E é outro, né, que quer pregar com a... Quer pregar... Quer que o Bolsonaro se eleja, sendo que ele nem mora aqui. Um dado muito interessante. Eu não sabia. 57%, né, segundo ele, 57% daqueles que se dizem cristãos acham normal o mês do orgulho gay. Ele disse, temos aqui no auditório... Então todo mundo... A maioria acha ok, mas a maioria que tá errada. Eles que estão certos. Sim, sim, porque eles são os únicos corajosos. Mais de 50%. A minha mãe queimava minhas coisas, queimava. Ela queimou uma camiseta minha do... Do Blind Guardian. Uma do Coringa. Não, do Blind Guardian eu não achei. A do Coringa ela queimou. Ela queimou um boneco que eu tinha do Frank the Bunny, do Donnie Darko. Que ela dizia que era o Exu Caveira. Que ela dizia que era o Exu Caveira, exatamente. Ela... Uma vez ela tentou queimar um livro do Harry Potter, que era da biblioteca. E eu disse pra ela assim, tudo bem, tu vai ter que pagar um novo, tu sabe, né? Aí ela devolveu. E... E ela pegou meu livro 6 do Harry Potter, um dia achou dentro do carro e queimou também. E ela queimava as coisas assim, sem dó. Depois eu saí da igreja e ela ficou, ué? 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 Como assim? Ah? Como assim? ...de cristãos que não dizem, olha, é pecado, é errado. Não vai pro céu. Ele quis dizer não no auditório dele ali, mas é só, né, como... Graças a Deus. ...para efeito de estatística. Enfim, o André citou 1 Coríntios, capítulo 16. Agora... Se tu vai pro céu, eu não quero ir pro céu. Há um questionamento que se faz, que eu também acho justo, mas eu entendo por quê, tá? Por exemplo, assim, por que uma pessoa... E aí eu sei que também tem muita gente que sabe explicar melhor que eu, mas eu entendo. Por que uma pessoa que é homossexual quer tanto ir na igreja, né? Quer tanto fazer parte da igreja que não aceita ela, né? Eu entendo que é porque tu foi criado naquilo, tu crê naquilo, e tu não tem controle sobre quem tu é. Então, tipo assim, tu gostar de uma pessoa do mesmo sexo não muda o teu relacionamento com a religião. Eu, particularmente, preferiria que a pessoa, né, abrisse mão, sai fora... Desapega, vai ser feliz... Sabe, sai desse relacionamento tóxico... Só que tem muita gente que não consegue sair, porque é muito difícil sair. Eu entendo isso. É, eu também entendo. Eu entendo porque, tipo, eu foi uma dificuldade do cacete pra eu conseguir sair da igreja, e mais uma dificuldade do cacete por eu conseguir me botar os pés no chão e descobrir o que que eu queria da vida. Mas, cara, se tem um conselho que é pra dar pra alguém assim, é tipo, cai fora, deixa esses malucos se matar sozinhos lá, sabe? Tipo, é muito triste a pessoa querer fazer parte de uma comunidade que detesta ela, detesta a existência dela. Que quer que ela mude, que quer que ela não seja quem ela é, que ela finge que ela é outra pessoa. É. Então, ah, sei lá, talvez o melhor seria cair fora mesmo e esquecer isso, mas eu sei como isso é difícil também. Tava escrito Relíquios da Morte e ela chacar do café. Não foi o... É o príncipe. O príncipe mestiço lá. É mestiço, né? É, o príncipe mestiço. Vocês não acham que o Valadão precisa ser do armário? A gente tava conversando sobre isso antes, gato de botas. Eu acho que talvez ele tenha alguma coisa contra, mas não seria essa a questão, sabe? Fiz verso 9. E... Talvez ele se sinta assim e ele não gosta de não poder sair. Refutou um dos argumentos... Mas ele também fica ruim porque ele parece que tá culpando, enfim. ...retados até por cristãos, pra defender o que a Bíblia claramente condena. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adultos... Isso aqui é uma leitura do Novo Testamento, de uma tradução bem nova, novas palavras, como é que é, na linguagem de hoje, de uma coisa que não foi Jesus que falou. Nem os que se metem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão... Então nenhum de vocês vai. Por que vocês focam só na questão da homossexualidade, se todos vocês se encaixam em todas as outras coisas? Tu acha que tu é justo falando isso pra tua igreja? Mas é que eles podem pedir perdão e mudar, entendeu? Não, mas ele diz que eles não vão. Os imorais não vão, os injustos não vão. Tu não vai. As pessoas que cometem fraude, que mentem, não vão, tu mente, tu não vai. Que distorce as palavras de Jesus pra aprovar o que é errado. Ah, quem sou eu pra julgar? Não, a palavra de Jesus não. A palavra de Paulo. Não foi Jesus que falou aquilo ali. Não foi Jesus que falou. Quem vai para o céu. Eu não posso falar quem vai para o céu ou não. E então o André disse algo muito genial. Óbvio, mas genial. Sim, eu não posso falar quem vai para o céu. Mas e quando a Bíblia já diz? Uau, genial, genial. O André falou algo genial, genial, genial. Outra coisa muito importante que foi dita por ele e usada como desculpa, inclusive por muitos crentes, para naturalizar o que Deus disse que não é natural, foi sobre a empatia. Deus não disse nada. Deus não disse nada. Um monte de cara escreveu naquele livro. Paulo escreveu. Paulo escreveu no livro. Uma carta para os coríntios. Específica. Daquele momento. E o que ele quis dizer com isso? Que em nome do amor, de um falso amor, obviamente, a igreja... Ah, caralho. Não, não quero mais ver isso. Constrangida. De falar só por causa. Deu, então? Deu. Chega. Eu não aguento olhar para a cara desse cara. Esse cara é muito escroto. E quando ele diz esse tipo de coisa, sabe? Eu quero quebrar a televisão. Ele é muito desonesto intelectualmente. Muito. Muito. Ele perverte as coisas, assim, de uma forma nojenta. Tudo. Ele acha que ele trair a mulher dele com a secretária é um amor real. Entende? Mas um casal homossexual numa união estável há anos... Não, isso é amor falso. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu.